Para atrair jovens fiéis, a Igreja Católica tem investido na tecnologia. A missa é transmitida ao vivo pela internet. Foi montada uma sala de operações só para isso. São cinco câmeras, eu consigo controlar. Para selecionar, o padre está na câmera 4, eu vou dar o padre aqui na 4. Eu vou cortar para 2, deixa que eu corte, Felipe. Câmera 2, corte, está no ar. O padre também investiu num painel de LEDs que fica acima do altar. E vai dando o clima da missa. Aqui está tudo ligado via uma rede Wi-Fi. Pelo tablet, eu controlo toda a informação que vai para o painel de LED. Agora você vai colocar o quê, então? Agora a gente vai entrar no Santíssimo e vai entrar com as velas. Não é uma missa tradicional, é uma missa diferente. Sempre o jovem gosta de mais agitação. Mas eu acho que vejo assim como uma esperança para a Igreja da Manhã. Uma igreja que precisa usar dos meios modernos também para atrair as pessoas.